Pesquisa em inteligência é maturidade. Você tem que ter inteligência para entender para onde você vai. Inteligência emocional, inclusive, para colocar um produto no mercado. Muitas vezes não é nem o que eu gosto, o que eu vou desenhar ou o que eu vou lançar. Mas efetivamente é o que aquela demanda naquele momento precisa. E tratar esse assunto de frente era sim um tabu no Brasil, de modo geral. Porque o brasileiro não gosta muito de saber toda a história. A gente já interessa do filme, né? A gente discute muito o final do filme, né? Como que termina? Mas peraí, como é que você chegou até o final do filme? Vamos falar do filme antes, né? Mas ele já deu um trailer, né? É, já vai ter um trailer. Você assistiu? Não tem paciência para assistir o filme inteiro, né? E é verdade. Isso reflete o nosso comportamento dentro do mercado, principalmente imobiliário. Agora, o interior tem comprado muita pesquisa. Essa demanda tem aumentado absurdamente. O cliente que já perdeu dinheiro no interior sabe a importância de fazer essa medição. E até um processo de maturidade também das pesquisas. Ou seja, eu defendo que a gente não necessariamente só tem que falar de demanda em pesquisa. Entender esse comportamento social é fundamental estar imputado dentro de uma pesquisa. Por quê? Porque ele vai dar a cara do produto que eu preciso lançar. Dos serviços que eu tenho que agregar. Muitas vezes não é nem o que eu quero. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Loteamentos com pet space. Pet space. É. Então vamos falar de pet space. É óbvio que o número de pets no mundo aumentou. Mas nós demoramos um tempão para entender que isso era pet space. Por quê? Possivelmente, durante anos, quem desenhou o produto não tinha cachorro. Tem que ter um cachorro para entender. A necessidade de um pet space. E quem não tem cachorro sabe que morar num loteamento de altíssimo padrão de as pessoas têm cachorro e esses cachorros não têm onde frequentar, suja a frente da sua casa, suja seu carro, seu carro leva sujeira para a garagem, enfim. É um comportamento social. Isso não vai aparecer numa pesquisa métrica por si só. Isso vai aparecer num estudo mais aprofundado de comportamento. Essa proposta que eu defendo não só para o interior, mas enfim, para o mercado como um todo. Essa inteligência mais de ser humano.